Gente, falando agora sobre aquelas famílias, né, que moram lá no Cinturão Verde, famílias que residem no Cinturão Verde, aqui em Três Lagoas, e que receberam ordem, né, para deixar os lotes ali no local, elas permanecem por enquanto lá. O que que acontece? Essas famílias teriam que deixar esses lotes porque o contorno rodoviário vai passar por esses lotes. Então, elas receberam a notificação da Prefeitura no mês passado para deixar os lotes, mas elas não deixaram ainda não. Eu estive por lá, vamos acompanhar a reportagem. Ao todo, 14 famílias que moram no Cinturão Verde, localizado em Jupiá, nas proximidades da ponte rodoviária que liga o município ao estado de São Paulo, foram notificadas em maio para desocuparem a área. A desocupação decorre do traçado do contorno rodoviário, que irá passar em 14 lotes do Cinturão Verde. A notificação previa que as famílias desocupassem os lotes em junho. De acordo com os moradores aqui do Cinturão Verde, enquanto não for resolvido a situação do pagamento da indenização que o City Antes tem, as obras do contorno rodoviário não serão iniciadas aqui no Cinturão Verde. Enquanto isso, segundo o morador Edson Roney, as famílias permanecem produzindo no local. É, fizeram uma reunião lá, parece que enquanto o DENIT não acertar com a gente, a prefeitura não vai mexer com a gente. Assim foi o que falaram na reunião lá, que enquanto o DENIT não acertar com a gente, a benfeitoria do lugar, não vão tirar a gente. Agora, sobre realocar a gente, a gente não sabe disso. Não falaram nada? Não falaram nada. A prefeitura está esperando primeiro o DENIT acertar com a gente, né? E depois que vão ver o que eles fazem com a gente. Ainda de acordo com o morador, o levantamento dos valores que cada família terá direito de receber já foi feito pelo DENIT. Fizeram dois anos atrás, três anos atrás, por aí, fizeram o levantamento. Foi feito um... mediram a casa, contaram as plantas, pediu para a gente não plantar mais do que tinha, não aumentar a casa mais, foi pedido. E agora a gente está esperando o DENIT vir procurar a gente, né? Para a gente ver o que a gente faz. Enquanto isso, vocês seguem trabalhando aqui? Estamos trabalhando todo vapor. Agora mesmo, minha menina está para a cidade vendendo as verduras. E eu já vou tirar a verdura para minha mulher vender na vila aqui embaixo. Daqui a uma hora, duas horas, por aí da tarde, a gente tira a verdura, põe no carrinho e a minha mulher vai descer para vender. A gente não pode parar, a gente bebe disso, bebe da horta. Tem que trabalhar. E vocês, como que estão com a sensação de ter que sair daqui? A gente acostumou aqui, né? Há 14 anos, já estamos com as plantinhas no lugar, a casinha arrumada, tudo. Só que assim, se for pelo bem da nação, a gente sai, entendeu? Arruma um lugarzinho para pôr a gente aí, a gente... De boa, a gente sai. Se é pelo bem do progresso, a gente entende. A gente sai, arruma um lugarzinho para pôr a gente, a gente começa de novo, né?